Salve rapaziada, beleza? Ramon Trader do UT trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, neste vídeo aqui a gente vai estar cobrindo o conteúdo que saiu hoje na terça-feira e vamos ver o que saiu aqui, tá? Lembrando que a gente também vai falar sobre mercado, dicas de trade, analisar tudo que saiu e se dá pra investir em algo também. Eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que eu tô trazendo esses vídeos aqui praticamente todos os dias, tá? E se você também quiser me acompanhar, eu tô fazendo live lá na roxinha todo dia à noite, tá? Então eu tô lá, colo lá. Daqui a pouco também eu vou estar lançando vídeo aí no YouTube a respeito do paleturso com novas atualizações, novas funções e também teclas de atalho pra poder ajudar você no farming, tá? Lembrando que eu vou começar a postar mais vídeos com mais constância, tá? Vou postar dicas de farming, além da dica de trade que eu já passo aqui. E também, né, vou lançar um curso, eu só tô falando, mas é que eu tô preparando um conteúdo muito sincero pra vocês. Um curso gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo de como você ser um trader, tá? Você mesmo fazer seus traders e não depender de um grupo em si pra poder tá fazendo, tá? Esse curso vai ser gratuito, não vou cobrar nada de vocês, tá? Vai ser um completasso curso pra vocês, beleza? Falar do isso, bora pro vídeo. Bom, sem corte, lembrando que eu gravo esse vídeo aqui sem corte, tá? Até tá ficando uma coisa natural pra mim. Então bora aqui, ver o que que saiu hoje, tá? Lembrando, rapaziada, que hoje acaba o login diário e também acaba, né, o... Jogos diários. Então você vai ganhar dois packs de garantia TOT. Só que já vale muito você ver o vídeo, né? Porque eu vou falar algumas coisas ali importantes sobre isso. Bom, rapaziada, é o seguinte, vou aqui na aba Atletas, vamos ver o que saiu. Eu já dei uma olhada aqui, havia saído só o lote, né? Eu sempre tô gravando vídeo depois, né? Pra que eu possa analisar ali o mercado e passar todo o meu conhecimento pra vocês. Rapaziada, saiu aqui o só lote. Uma caixinha muito interessante, principalmente pra quem tá com o time mais humilde, né? Então vocês podem acompanhar aqui, 95 de finalização, 90... De finalização não, de ritmo. 92 de finalização, 87 de passos, 92 de condução. 50 de defesa, não volga muito pra um atacante. 98 de físico, ele é muito alto e muito físico, né? E tem uns playstyle aqui de incansável, ou seja, ele vai aguentar toda a partida. Trivela e também aqui o Disputa Aérea, pra você que é um bugador nato, tá? Que faz aquela jogadinha de pro player, né? Bom, assim, por dentro da carta, a parte de ritmo dele é muito boa. Oxu de longe, né? Um pouquinho baixo, 84, mas nada que um estilo de entrosamento não resolva. Visão dele é 91, né? O cara que tá ali dentro da área. Curva 92, Friesa 99, então vai ser muito difícil de errar o cara a cara. Agilidade e Equilíbrio não conta muito, porque ele é muito alto, né? Então, ele vai ser aquela carta mais, como é que eu posso falar, física, né? Eu vou fazer na conta nova que eu criei, né? Como vocês sabem, e vou testar pra vocês. Ele tá muito barato pra fazer. Tá custando aqui um time 83 e um time 86. Muito, muito barato, pelo que a carta entrega. Eu vou fazer, ele deve ser dourão, né? Mas deve ser muito bom. Bom, o login diário é o último. Caso vocês tenham feito aí todos, hoje você vai ganhar um pack Garantia Tots. Então, vou completar o meu. Completem o de vocês, caso... Casos, não. Caso você não tenha feito, né, rapaziada? Conclua aí pra você ganhar seu Garantia Tots. Beleza? Bora olhar aqui. É mais algo que eu esqueci, né? Tá, aqui também escolha a de Atleta Tots semanal. Agora não é mais pacote. Agora é PP, que é muito mais interessante, né? Tá pedindo aqui um time 84 e um time 87, tá? Com isso aqui é o que eu quero pensar, rapaziada. Tots deve subir com esse DME, tá? Deve estar subindo, na verdade, né? E também o 87 aqui vai acabar puxando essa forrada pra cima. Por que eu falo isso? A galera tá com muito carta Tots, né? Overall 88, 90... Então, a galera vai acabar jogando essas cartas e completando com forragens mais baixas, tá? Caso o 84 não tenha subido, eu indico vocês começarem a estocar o máximo que vocês conseguirem, beleza? Bom, esse aqui é bait, escande mais esse perg aqui, tá, rapaziada? Caso vocês tenham feito algum ou vai fazer, fuja disso aqui, desse 5 82+, tá? É muito troll, muito, 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 muito troll. Bom, o PP 85+, renovou, né? O duplo 86+, também renovou. E também aqui o diário, né? Bronze, prata e ouro, que eu recomendo que vocês façam todos os dias. Beleza? Deixa eu ver se é alguma coisa aqui em desafio. Né? Eu sempre esqueço de olhar. Os grandes confrontos não fiz ainda, eu vou ver se eu faço hoje. O ídolos, deixa eu ver aqui se renovou algo. Eu passo assim rápido, porque geralmente as coisas novas ficam aqui na esquerda, né, rapaziada? Então, não tem nada de novo aqui, né? Bom, então bora lá pra objetivos. Como eu falei pra vocês, rapaziada, caso vocês tenham concluído o login diário, você vai receber aí um pack de garantia TOTS, né? Da La Liga, que é muito bom. E também tem aqui os jogos diários, tá? Se você completar eles, desde que é só convidar o amigo aí, fazer aquele kitzinho, né? Você quita três e ele quita três e aí todo mundo é feliz. Tá? No conjunto aqui, também você vai ganhar um pacote de garantia, mas não é da La Liga, tá? Então é muito interessante também. Concluiu, né? Você vai ter dois garantias pra abrir hoje, caso você não tenha esquecido nenhum. Eu, no meu caso, não esqueci nenhum. Possivelmente eu vou estar pegando hoje e abrir em live. Chega lá, rapaziada. Fala, boa, Ramon. Tô gostando desses vídeos do YouTube, que vai ser legal ter você lá comigo, beleza? É, acho que não saiu nada aqui em objetivos, rapaziada. Eu acho que não, né? Tá, aqui é o bônus, né? Provo diário, especialista. Podia criação aqui nessa conta eu não fiz, né? Eu fiz um farm, rapaziada. Eu não consegui completar todos esses CD-M's aqui numa live só, tá, rapaziada? Bem da hora, bem rápido. Eu vou trazer o vídeo de farm. Possivelmente eu vou gravar ele agora. Vamos ver se eu tô na pegada. Explicando o novo farm aí pra vocês como é que eu fiz pra fazer isso aqui em questão de horas, tá, rapaziada? Então, fica ligeiro aí. Caso você não saiba, eu vou estar postando mais vídeo relacionado à farm, beleza? Em relação ao mercado, rapaziada. Tô aqui com 155 pacotes, tá? Tô gravando esse vídeo aqui sem corte, né? Tô com bastante pacote ali pra abrir, né? E em relação ao mercado, bora dar uma olhada aqui, certo? Eu tava olhando ali no informe antes, mas a gente já fala deles. Eu tava olhando também aqui os 8,4, né, rapaziada? Tava olhando aqui a cartinha do Fabinho, que é uma carta 8,4. E ele deu uma leve subida, 1.300, nada demais, mas devem começar a subir nos próximos dias. Porra, Ramon, eu peguei semana passada, não subiu ainda. Peguei a semana, não subiu ainda. Paciência, rapaziada. Quando subir essas cartas, vai subir e você vai, porra, Ramon. Obrigado por você ter avisado no vídeo. Como eu avisei outras cartas aqui que tá com lucro interessante, tá, rapaziada? Cartas 8,5, tá? Cartas 8,5 aqui, por exemplo. Caso vocês tenham acompanhado os vídeos anteriores que eu tenho passado dicas de trade, tá? Sempre que eu trago esse vídeo analisando o que saiu no dia, eu sempre passo dicas de trade, tá? Durante o vídeo. Então, se você pula, se você sai do vídeo antes, você perde a dica de trade, certo? Aqui, no caso, passei cartas 8,5 pra pegar por 2,200. Atualmente, eu tô aqui, tá aí na frente, né? Então, passando por 3,5, 3,700. Ó, subiu até mais. Olha, já tá com 4 mil. Aqui já tá dando lucro de 1,6k por carta, que é muito bom pro sinal, rapaziada. Né? Caso vocês tenham pego aí, vocês estão lucrando muito, tá? É, passei também cartas 8,6, né? Cartas 8,6 aqui, eu vou dar um exemplo do aparelho, que eu sempre passo aqui, mas a carta, o preço vai variar de carta pra carta, tá? Então, aqui o aparelho, tá passando por 3,700, 3,800. Atualmente, tá passando aqui, por cinco e pouquinho, ó. Lembrando que o parêreiro, o aparelho, ó, o aparelho sai muito em pacote. Então, acaba que ele é o mais barato, né? É, do mercado. Tá 5,5, né? Então, assim, tá dando lucro aqui de 1,5k por carta, que é muito bom também, certo? 8,7 também passei pra vocês nos vídeos anteriores e lá no meu grupo. Lembrando, caso você queira participar do meu grupo, onde eu ensino quais cartas eu tô pegando, o link vai tá aqui abaixo, beleza? É, no caso aqui, do Modric, né? Estão passando aqui, exatamente por 7kzinho, rapaziada. 7kzinho, um pouquinho, as cartas, 8,7, tá? 1,5 e meio. No lançado, dá pra pegar por 5k, fácil, rapaziada. Fácil, fácil, fácil. E agora, estão por 7,700, mais ou menos, tá? É, não passei carta 8,8, tá? Mas passei em forma pra vocês. Em forma de uma leve subida, mas aqui a gente tem um ponto, rapaziada. Qual que é o ponto das cartas em forma? As cartas em forma chegou a bater 17k. Eu peguei várias. Aqui nessa conta eu investi em 8,4, que eu vou mostrar pra vocês. Peguei também 8,5 e em forma, tá? Então, assim, eu diversifiquei meus investimentos. Estão passando aqui por quase 20k, né? Só que, porra, mano, consigo vender agora? Eu recomendo que vocês segurem. Por quê, rapaziada? Essas cartas aqui lá pra quinta-feira, né? Amanhã vai ter a renovação do 81+, Elas não podem recuar de preço, tá? Pode recuar de preço, mas, porra, mano, não é melhor vender agora e comprar amanhã? Mas aí que tá o ponto, rapaziada. E se não cair, tá ligado? E se não cair? Aí, se você, por exemplo, não vender agora E cair mais e você tiver coins, você reinveste essas coins nessas cartas, tá? Estão passando aqui por quase 20k, né? Como vocês podem acompanhar aqui. Lembrando que tá ali por 17k, 17,5. Então, vai ser um look interessante você vender ela agora, rapaziada. Beleza? Então, assim, eu recomendo você segurar os informes. Dá pra investir agora? Agora não é o momento de investir nela. Ela teve por 17k, era o melhor momento. Beleza? Em relação às cartas TOT também, que eu havia passado em vídeos anteriores. Eu ia passar ontem, rapaziada. Eles estavam com 20k ali, as cartas TOT. Agora devem estar passando pelos 22k, alguma coisa do tipo, né? Eu não olhei hoje. Não, ainda estão mantendo até, rapaziada. Isso se deve muito por conta do preço do desinforme. Então, acaba puxando junto, né? Quando começa a subir, sobe junto. Quando recua, recua junto. Então, assim, com Ramon, conseguem investir em cartas TOT? Bom, eu esperaria amanhã. Por quê? Porque se os informem recuar um pouquinho mais, é bem provável que os cartas TOT também recuem. E aí dá pra você investir em cartas TOT. Lembrando que esse investimento aqui seria pra quem tem mais de um milhão de coins, tá, rapaziada? Não seria pra cara que tem 100, 200, 300k. Pra você que tem 100, 300k, é cartas 84. É a única coisa que dá pra investir nesse exato momento, tá? Umas cartinhas 84 que não alavancaram ainda pra 1.300, 1.400. Então, você consegue pegar ali por 1.100, né? No lance, tá? Informe caso eu abra uma janela amanhã e o próprio TOT, tá? Vai indicar algumas cartinhas da série A lá no meu grupo. Eu vou deixar pra um próximo vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo. Já tá um vídeo muito longo. Eu passo muita informação. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma dica. Tamo junto. Eu fui. E é isso, rapaziada. O que é isso?